E aí, tudo bem? Eu sou a Cristal Veloso e eu quero falar com você sobre as flautas contra-alto e baixo da Yamaha. Ambas têm a mesma digitação e a Yamaha fabrica a flauta baixo na digitação barroca, portanto você deve ter uma flauta contra-alto com a digitação barroca para que você possa ter mais facilidade para migrar de uma flauta para outra. Elas têm uma diferença profunda de som, elas têm um som mais grave e esta flauta, assim como as da linha 300 da Yamaha, elas têm a entrada de ar curva, proporcionando sempre uma sonoridade muito próxima das flautas da madeira e ainda por cima são de resina, ou seja, são flautas laváveis que você vai poder utilizar bastante durante as suas aulas. Olha só, não esquece de que você tem que sempre pensar que a digitação barroca vai te dar acesso a outras flautas mais profissionais da família, então fique atento e atento a isso, tá bom? Eu espero você no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!